Coloquei a Dona Thaís pra provar a melhor fruta e a fruta mais cara do mundo E vou te mostrar o que eu comprei em São Paulo E no segundo vídeo a gente vai mostrar também Dona Thaís e eu provando várias frutas raras diferentes que você não deve conhecer Melhor gravação Então assiste os dois vídeos já de cara e assiste os outros vídeos com a Dona Thaís aqui no canal inteiro Porque todo mundo parece que ama ela Até mais do que eu, tô com ciúme Métro Branco Dona Thaís, quem que você é Dona Thaís? Bom dia É, já falei, depende, a gente pode estar vendo de noite, eu solto sete horas da noite o vídeo Você não sabe o que que acontece Acontece que eu tô desejando a eles um bom dia Não é bom dia, boa tarde, boa noite É um bom dia pra vocês, pra todos vocês E vamos ver e nos deliciar com algumas frutinhas Acabei de chegar de São Paulo, comprei um monte de coisa diferente E eu queria mostrar pra vocês o que um frugívoro compra em uma cidade grande, né? Porque realmente só em São Paulo tem algumas coisas únicas E eu vou te mostrar como é a vontade das compras de São Paulo, né? Primeiro de tudo, vamos começar então pelas coisas frescas Depois eu vou te mostrar os secos Aqui temos nosso famoso, caro pra caramba, durião Que já tem vídeo aí pro canal, vai soltar em breve Sugiro assistir e aprender mais sobre a melhor fruta do mundo, né? Considerado o rei das frutas E também foi a mais cara, nem te falo quanto eu paguei Também é uma facada muito forte Mas só que nunca tive o prazer de poder comprar durião no Brasil E agora sim, tem vendendo lá no Liberdade Uma única loja É caro pra caramba Mas único E tem muito chinês lá E você trouxe aquele pedacinho pra mim, né? Eu trouxe um pedaço pra Dona Thaís provar no vídeo pra vocês verem Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Detalhe, é o presente mais caro que ele já me deu Não, teu celular é mais caro Ah! É, meu celular é mais caro Mas, aí então vamos lá, ó Aqui tem durião Comprei caixa de figo a 5 reais, muito barato Aí eu cheguei no quintal agora Fui chamar o Murilo pra gente gravar Olha o que eu acho Um figo pingo de mel Na horta, super maduro Tá molinho, deve tá muito doce isso aqui Tá molinho mesmo? Vamos ver Calma, calma, vamos provar no próximo Vamos provar no próximo Esse vídeo é só pra mostrar o que eu compro em São Paulo Já amassou o fio, tô zoando Não faz diferença, a gente vai comer mesmo? A gente vai comer Então, ó Aí Isso aqui foi uma pitaya do meu quintal Que eu colhei agora Descasquei até porque já tava bem madura A casca já tava se soltando Mas, ó Maracujá doce Paguei 10 reais em todos os 4 Não, paguei 5 reais em 4 maracujás doces Eu provei um desses em São Paulo uma vez Na zona cerealista Delicioso, gente Muito bom Parece uma mão Você gostaria de ter mais saúde, mais disposição? Você não consegue fazer essa mudança de estilo de vida? Então eu te convido para o evento A cirurgia da natureza O segredo da cura Que terá acontecer no dia 2, 3 e 4 de maio Gratuitamente aqui no canal Às 8 horas da noite Você vai descobrir a causa das suas doenças E como reverter essas doenças De forma natural Apenas com medicina de estilo de vida Sem remédios e suplementos Link aqui na descrição Se inscreve E te espero lá Muita gente Muita gente não conhece Mas esse aqui é o avocado Ou seja, é um abacate diferenciado Bem docinho Tipo o abacate de ramos da Dona Thaís Gente, eu fiquei até humilhada Porque ele me trouxe Uma fruta rara Cara Rara, cara Até rima E eu trouxe um humilde abacate Da minha casa Olha aqui Também, ó Tá bem madurinho Bem madurinho Porque fruta feia É fruta boa, tá pessoal Esse aqui, ó Abacate orgânico do quintal Tá já preto assim, ó Porque esse aqui tá molezinho Vai tá delicioso Doce por dentro, tá Abacate que vocês nunca provaram Mas sim, a Dona Thaís falava Quando eu era pequeno Que abacate de ramos era doce Aí a gente ficava zoando O abacate doce de ramos Que só existia na casa da Dona Thaís Aquelas histórias de Não é não Não é não Não é história não Aí, ó Aqui temos longana Né Ou seja, é uma lixia Pitaia asiática, tá Temos Pitaia amarela Muita gente nunca provou Mas eu acabei de ver Que a minha pitaia amarela Aqui no terreno Tá começando a dar Já tava começando A formar a fruta Pela primeira vez Essa é do teu terreno? Não, não Essa é lá de São Paulo Paguei em oito, nove Dez pitaias Dez reais Tipo assim, foi Essa pitaia O quilo daquelas pitaias É 60 reais o quilo Geralmente, então Essa aqui é o quê? Essa é do terreno É do terreno Mas é a pitaia usual Que a gente vê no supermercado Só que a cor é diferente, né É branca por dentro E por fora é vermelha, né Sim, é que aquela ali é amarela Por isso que eu tô Exatamente É, a amarela é a mais doce É a mais cara É a que menos produz, né E é a que mais demora Pra produzir Ou seja, quando você planta a árvore Leva mais tempo pra produzir Ela produz menos frutas Mas é a mais doce Por isso é mais cara A tua tá há quanto tempo aqui? Um ano e pouco Acho que mais ou menos Um ano e pouco Aí, ó Eu comprei também, ó Esses Typeways Na Liberdade Bem legais Pra poder carregar frutas Sempre que eu vou viajar Eu quero carregar umas frutas E isso aqui protege as frutas Mais macias de se baterem, né Gente, é pesado Ó, aqui, ó Pra dona Thaís Olha, isso aqui serve Pra fazer musculação E eu Outro Typeways Um pouquinho menor, né Comprei vários Typeways Pra poder levar Diferentes coisas E o cheiro dessa manga Quando eu viajo Porque às vezes Eu já tenho fruta madura Na geladeira Então eu gosto Literalmente de carregar mesmo Porque fruta orgânica Aqui Tem jaca Que aqui Que eu comprei por lá, né Mas já tá um pouquinho batido Na viagem Então maduro demais Mas a jaca Não tá muito gostosa Essa variedade de jaca De São Paulo É diferente desde aqui É Nunca provei essa jaca aqui Super doce Tem algumas outras jacas lá Também que eu já provei Jaca é uma fruta que muito Até onde eu sei Até onde eu ouvi falar Ela se hibridiza Muito fácil, né Então cada vez que você planta Ela já sai com um gosto diferente Tem uma moça que ela faz No Instagram, né Ela faz umas receitinhas Veganas Às vezes E aí ela fala assim Quer um pedacinho? Aí eu vou fazer assim Quer um pedacinho? Ó Aqui tem feijão E ervilha, tá Ou seja Ervilha germinada E feijão de corda fresco, pessoal Isso aqui é uma coisa também Que eu consumo Em bem menos quantidade Mas consumo também As leguminosas E aqui, ó Temos É gostoso? Tâmaras Kali Ou seja Uma variedade de tâmara Que ninguém nunca provou É melhor que aquela É diferente da médio Mas ela também não é tão fresca Essa daqui tá levemente seca Mas ó E é diferente da deglete nor Que as pessoas geralmente Compram seca, né Eu vou ver se realmente Vale a pena E paguei 16 reais Em 450 gramas 17 reais Nossa mãe Aqui eu pago o quilo, né Que eu não compro o quilo Eu compro 100 gramas Cara, a benção Ó Coli no Ibirapuera Não vou te falar Porque senão Sempre tinha muita fruta Lá no Ibirapuera Pra colher Da Monstera Deliciosa Todos os pés Nunca ninguém colhia Agora as pessoas descobriram O que é Monstera Deliciosa Não sei se foi através Dos meus vídeos Tô brincando Mas tem vídeo Aqui no canal Sugiro clicar na descrição Nos cards Pra assistir o vídeo Da Monstera Até mesmo pra entender Como madurar ela Como colher, etc Corram lá Corram lá Coli 4 Monsteras No Ibirapuera Todas as outras Estavam colhidas Ou elas estavam A 4 metros de altura E não dava nem Pra subir na árvore Porque realmente Ia ser impossível Aí ó Aqui ó Pimentão coloridos Olha o tamanho deles Inhofe, inhofe, inhofe Murilo Aí ó Pimentões coloridos Que lindo, gente Olha o tamaninho deles Olha aqui ó Na palma da minha mão E esse aqui é grande Peguei um grande Olha que tom de abóbora Lindo, né? E aí ó Muita gente me pergunta Se eu como cogumelo cru Isso aqui é shimeji cru Por exemplo Paguei 15 reais o quilo Eca, parece tripa Geralmente 15 reais Você paga literalmente Na bandejinha de 200 gramas Num cogumelo No supermercado usual Gente, parece tripa de boi Eca E Paguei menos ainda Esse aqui já é mais usual Nisso daqui O talo do shiitake Ou seja Eles vendem um quilo Do tal do shiitake A 8 reais Então eu comprei logo um quilo Gente, barato Pô, 8 reais De graça Porque aqui É uma nota É 20 reais a bandeja De 200 gramas Eu sei Às vezes eu compro pra você Pro evento Caramba Então O que mais a gente tem aqui Vamos lá Eu vou mostrando o seu falando Comprei um quilo Do amendoim graúdo Ele é diferente até mesmo Do cavalo Essa aqui é a variedade De amendoim que eu mais gosto Amendoim graúdo Comprei um quilo e meio Lentilha Acho que eu comprei Dois quilos de lentilha Lentilha canadense Usual É, lentilha verde Não, acho que não é Canadense Canadense Tá escrito aqui Canadense E olha O preço Quilo de 13 reais É muito barato 13 reais É um pacotinho De 500 gramas É Aí Girassol 14 reais o quilo Tava muito barato Sem casca Giração sem casca Quinoa Comprei um quilo de quinoa A 15 reais o quilo Grão de bico Amo Feno grego Isso aqui? Feno grego Pra que que serve? É um grão Como se fosse um arroz É um grão É Pra fazer tipo de arroz É, é É um grão Mas não pra botar em vitaminas Não, não, não Ah, sim Aí ali tem amaranto Que é um grão também Amaranto mesmo É Mas ele é mais caro Realmente Esse daí eu comprei mais barato Mas o quilo dele é 37 reais Mas eu só tô testando com ele Realmente não é uma coisa Que eu consuma frequente Consumi muito pouco Até mesmo grãos e leguminosas Eu tô só consumindo agora Pessoal Nunca tinha consumido isso Praticamente durante todo esse tempo Leguminosas de vez em quando Grãos nunca praticamente Mas agora eu tô querendo Realmente ficar um pouco mais fit Um pouquinho mais pesadinho Vocês podem ver nos vídeos Geralmente que eu tô um pouco mais pesado Só esses dias eu comi um pouco menos Em São Paulo Porque tava em hotel E etc Aí não tinha como preparar nada Aí tava comendo tudo da mão Mas Aqui também tem algas O acami Esqueceu Ah tá Amêndoas Nozes As amêndoas Castanhas do Pará Eu prefiro comprar Eu prefiro comprar elas frescas Na casca né Porque são menos oxidadas São mais saudáveis E mais gostosas até mesmo Aí aqui tem Kombu Nori E wakami São três algas Né Elas tem fitonutrientes diferentes Suplementa iodo De certa forma né De uma forma natural Sem ter que suplementar né Uma pílula sintética É uma altíssima quantidade de iodo E aqui eu ganhei de uma querida paciente minha É semente de canhamo Quem é o nome? Muito obrigada paciente Eu só ia agradecer Pode agradecer a Fran Pode agradecer a Fran Fran Muito obrigada viu Olha aqui ó Gente olha lá E Dona Thaís atacando a jaca Geralmente as pessoas vão pra São Paulo Pra comprar roupa Não que eu não compre roupa em São Paulo Eu compro também Mas é Eu também compro muita fruta É A durião Você vai ver lá no vídeo Onde eu comprei Tá na Liberdade É uma loja especial lá E é isso mais ou menos Que a gente come Eu que eu como há 16 anos E Dona Thaís foi muito influenciada por mim E come primariamente isso também né Ainda dá as escapadinhas dela Mas até já perguntaram Qual é a dieta da Dona Thaís O que ela faz diferente da sua dieta Muita coisa gente Não deveria Mas Aí depois tá reclamando Ai não sei o que Concordo plenamente com ele Mas olha O pouco muito que eu faço né Já te faz diferenciada de toda De toda pessoa de 70 anos que a gente conhece Pouco perto de você E muito perto de muita gente né A ervilha crua E aí O que você acha disso Participei num luau Final de semana Com as amigas Na praia Em Saquarema E olha Dançamos a beça E nós não namorado Não Não arranjei namorado não Mas dancei a beça E assim As meninas Tem tudo uma faixa de 55 60 60 e pouco Só eu e uma outra Que somos mais velhas Não vou dizer minha idade 72 O fofoqueiro É um fofoqueiro Ah não Olha só Ele fica só comendo aqui Quando a gente pega Um grãozinho de jaca E ó Tá Vamos abrindo o abacate Você me achou maluco um dia Quando eu comecei isso Hoje em dia O que você acha? Hoje em dia Eu acho que você deve continuar fazendo isso E deve principalmente continuar indo a São Paulo Comprar essas delícias aqui Que a gente continua degustando né Murilo? Perto de um dia inteiro comprando E eu tô dando o Thaís com medo Em 10 minutos Ah é detalhe E quando ele era pequeno Até rapazinho Que eu comprava Direto Comprava comida industrializada Pra mim Eu tô te comprando comida Da mais alta qualidade Não Mas eu não conhecia direito A história Como é que é Eu comprava Porque eu achava Que era o melhor pra você Né Mas a gente faz O médico dizia Dá isso assim Que é muito bom Filé mignon Com batata frita Não Batata frita Eu não dizia Tá mas Eu até Recomendava Mocotó Pata de boi É outra coisa São outros 500 Super nutritivo Bom Isso foi o que eu comprei em São Paulo Ou seja Eu trouxe potes Eu trouxe muita fruta Eu compro sempre seco Na zona cerealista Realmente o preço é Disparado O lugar mais barato Do Brasil Tá Eu comprei Paguei no quilo da nós Eu acho que 35 reais O quilo descascada Isso não existe Gente Ele discriminou O pobre coitado do pimentão Lindo de morrer De viver A berinjela O tomate A gente botou aqui também Pra você ter noção Do que a gente come Não é só fruta Tá É vegetal É castanha Pode ter umas leguminosas Olha aqui ó Gente Olha aqui Eu não sei se ele trouxe Isso aqui Eu como cru Pepino japonês Não Você pode Não precisa ficar fora É a pontinha Só a pontinha É bom Ei Para com isso Eu que peguei Primeiro de tudo é Quer ver mais vídeo similar Comenta aqui embaixo Deixa eu saber O que você quer ver O que você quer ver Mais dona Thaís Doutor Fruta Dona Thaís Comenta qualquer coisa Mas comenta Quanto mais comentário Mais o vídeo viraliza Mais as pessoas sabem Essa informação Comem comida de verdade Que realmente cura Você Todos nós E você ajuda de volta O canal Se o canal tem te ajudado Se você tem gostado Então não se esquece Comenta Compartilha Faz mais o que? Hum Boca cheia Senta o dedo no like Assiste aos vídeos De documentários Que ele tem Maratona o canal inteiro Já para começar Você quer mudar Maratona tudo Lê nossos nove livros Já publicados Presta atendimento Presencial e online Tem seis cursos online Cursos online E tem sempre Retiro aqui em janeiro e julho Sim A Dona Thaís está sempre Do retiro Porque todo mundo agora Só me pergunta isso A Dona Thaís vai estar lá? Vou começar a cobrar Pelo amor de Deus Virou artista Virou artista Ai Deus do céu Então agora Fica ligado no próximo vídeo Que a gente vai comer tudo isso E te mostrar E detalhe De preferência Fazer sempre o vídeo Ao meio dia Porque eu estou com fome Entendeu? E trazer fruta rara Depois de São Paulo Nem precisa ser rara Mas sendo gostosa Ele falou que era caro Essa frutinha Essa aí pode ser um pouco mais cara Mas se a gente pensar Quanto a gente vai A gente vai por exemplo Comprar um tênis Quanto é que está um tênis? Eu não sei Porque normalmente Eu não compro muito tênis Mas quanto é que está Um vestido? Excelente exemplo Ela puxa O exemplo do tênis Você sabe quanto está um tênis Deve que está uns 600 reais Não sei Eu estou falando assim O tênis você vai O jogando Vai para a natureza Que é bonito Você vai Mas não joga assim Não, eu joguei nada Joga organizado, tá? Por favor Agora assim Você vai comprar Saúde Isso aqui é saúde Uma roupa Não é saúde Isso aqui é saúde Será que é caro? Essas frutas Que ele compra em São Paulo Então nem se fala Porque assim Tem coisas aqui Bem em conta Primeiro de tudo O que a gente quer dizer É não dar desculpa Isso aqui é bem barato Se você souber Comprar For no lugar certo Realmente se dedicar Eu ensino aqui Em vários vídeos No canal Estão na descrição Estão nos cards Como comprar barato Final de feira Várias dicas Você vem ao retiro Vem aprender conosco aqui Como fazer isso Com gente Comigo Que eu já tenho 16 anos e meio Fazendo isso Sou o maior especialista do Brasil E com certeza Um dos do mundo Se não o mais do mundo Então vem aprender comigo Eu te ensino Sem perder seu tempo Que nem eu investi Sem ter que usar muito Do seu tempo Como eu usei durante 16 anos A minha vida Para aprender A ensinar isso aqui Ele ensina E eu como Clica nesses vídeos Para aprender mais E eu como